Aqui tá ele, só lembrando que animais que a gente põe no leilão aí é tudo animal tanque de guerra, animal mexido, animal já meio encaminhado pro cara levar e terminar o cuido, fica mais fácil né, esse é o bonitinho, galo de três rins, esse é tiro, animal de vinte meses já, perfeito estado, esse é um monstro, não é bonitinho? Hum?